Música Daiane, hoje é um dia muito especial para você e para todas nós, as irmãs de Cristo Pastor. Assim como diz o texto bíblico, a vocação é uma pérola preciosa que Deus coloca na nossa vida e esse sim que você hoje está dando a Deus é uma resposta desse amor que Deus te deu e que você também quer transmitir à comunidade, ao rebanho, a você confiado por Deus. O que eu desejo a você é que você consiga ser essa ovelha de Jesus Cristo Pastor no meio da humanidade. Sinta o amor de Cristo por você e repasse esse amor também a quem Deus confiar em seu caminho. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. A igreja está feliz hoje, pela vida, pela paz e pela paz. A igreja está aí, essas duas foram corajosas ao responder sim ao chamado de Deus. Eu desejo a elas, muito parabéns e a todos os jovens e as jovens possam também responder positivamente ao chamado do Senhor. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Ah, eu quero ser fera com muito feliz, porque eu amo muito fera. Como surgiu a sua vocação dela, desde de casa dela. Foi na cura, a chamada do meu Deus mesmo, ela mesmo. Ela teve um risco, foi atrás do meu Deus e hoje eu tenho uma sensação muito feliz. Obrigado, pessoal. Sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Quero dizer para a Doralícia e a Dayane, continue perseverante, dando seu testemunho na presença da comunidade. E que respondam os apelos do Cristo pastor, servindo, amando, aprendendo as pessoas com humildade e simplicidade. A Dayane do Cariço diria que as duas deveriam ter sempre um nome de Jesus como pastor. Maria pastor, como guia e mestra, da toda a religiosa, de toda a que nos consagra a Deus. E como irmãos que estão no coração de Jesus, gostaria de manifestar o nosso carinho, a nossa atenção. Que é uma congregação de amigos, uma congregação que eu não aceito, que acompanha até hoje. Deus abençoe-los e aumente esse número de doze, que multiplica e você virá 141. Deus abençoe-los e aumente esse número de doze, que multiplica e você virá 141. É sincera minha prece, é sincero meu querer, saber mais a teu respeito, pra poder compreender. Deus abençoe-los e aumente esse número de doze, que multiplica e você virá 141. O que é ser religioso E a justiça o que ela é Ser sincero e corajoso Consequências de uma fé É sincera a minha prece É sincero o meu querer Saber mais a teu respeito Aleluia, aleluia Cristo é teu Deus Naquele tempo, Jesus chamou os doze E começou a enviá-los dois a dois Dando-lhes poder sobre os espíritos impuros Recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho A não ser um cajado Mandou que andassem de sandálias E que não levassem duas túnicas Então os doze partiram E pregaram que todos se convertessem Expulsavam muitos demônios E curavam numerosos doentes Ungindo-os com óleo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A poder compreender E que não levasse nada para a campo A perdão A perdão E que não me ama E que não me ama Tchau.